Olá, sou Gerson Faria e vou apresentar o programa Arte e Cultura na CPTM. Nesses 29 anos de história, muitos artistas, poetas, músicos, cineastas e grafiteiros trouxeram a sua arte para a ferrovia e utilizaram os trilhos da CPTM como inspiração para suas obras. Dia 19 de junho é o Dia do Cinema Brasileiro e aproveitamos essa data para mostrar a relação da ferrovia com o cinema. Uma importante ligação é que uma das primeiras cenas na história do cinema foi a chegada do trem numa estação na França, em 1898. No cinema nacional, a ferrovia já foi cenário para diversos filmes. Alguns que tiveram grande destaque foram O ano em que meus pais saíram de férias de carro hambúrguer, Ensaio sobre a cegueira de Fernando Meirelles e o documentário sobre a obra de Hector Babenco que se chama Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou, dirigido por Bárbara Paz e o primeiro sucesso de Babenco, o Pixote. Aqui no pátio de manutenção da Lapa, foi gravada uma cena do filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Cal Hambúrguer, no ano de 2006. O filme se passa na década de 70 e conta a história de um menino que adora futebol e vive o dilema familiar. A cena que foi gravada aqui é do menino jogando bola num campinho de futebol com os trilhos da CPTM ao fundo. Mais um filme que utilizou a CPTM como cenário. Estamos aqui em Osasco, no pátio de manutenção de Presidente Altino, que foi cenário de uma produção dirigida por Fernando Meirelles em 2008. O filme Ensaio sobre a cegueira foi filmado em diversos países e algumas partes foram gravadas aqui no Brasil. O filme contou com a participação de atores mundialmente famosos, entre eles Juliana Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael Garcia, Alice Braga e muitos outros. Falando especificamente de Hector Babenco, aqui na Estação Seasa há um pátio de manutenção que foi usado como cenário para dois filmes ligados a ele. Em Pichote, um grande sucesso lançado em 1980, há uma cena marcante de um menino andando sobre os trilhos. Já no documentário sobre a vida dele, dirigido pela atriz e cineasta Bárbara Paz, há uma releitura da mesma cena. A CPTM apoia a cultura e a arte. Através desse projeto, vamos trazer muitas outras histórias que passaram pelos nossos trilhos nesses 29 anos. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto